Você nunca teve problema de, como chama a pessoa que... Bulimia? Bulimia. Nada, eu não tenho essas tretas com o corpo. Só de perna fina, quando eu era adolescente, porque sempre tive 1,80, eu acho que eu saí assim da barriga da minha mãe. E aí, no meio de todas as minhas amigas que eram menores que eu... Você era a mais alta? Ah, sempre fui, né? E aí, sua perna, você achava que era a perna fina? Minha perna é fina. Tem gente que me zoa no Instagram até hoje, só que hoje em dia eu mesma zoa, então, foda-se, já passou. Mas, na adolescência, que qualquer coisa pega muito, eu não usava saia, por exemplo, não usava short, porque eu achava que era ridículo e tal. Todo mundo tem essa fase, né? Você teve alguma treta de aparência na adolescência? Ah, ser baixo, entendeu? Rola muito grande, todo mundo zoava. Entendi. Tinha que carregar numa mochila, né? Basicamente, ser baixo, entendeu? É, todo mundo tem. Mas, isso nunca me pegou. Porque, ou não é porque eu era o dos mais baixos, um pouco isso. Tinha sempre gente mais baixa do que eu. Mas, porque, como eu jogava futebol, era o cara engraçadão e tal, eu meio que zoava com isso também. Mas, poderia ter me pego mais, entendeu? Poderia, se eu fosse um cara mais... Ah, que saco. Não me pegava, não. Agora, a gente... Cara, eu lembro da gente zoar umas pessoas que eu penso hoje, meu, por que a gente fazia aquilo? De destruir a pessoa, sabe? Quando você é moleque de, cara, de alugar uma pessoa, todo mundo, e a pessoa fica mal, 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 e você nem aí. Mas, você perceber que a pessoa tá mal e ainda continuar. Quando é moleque, sim. Mas, acho que isso mudou bastante, né? Era um moleque, assim, por exemplo, toda vez ele era criado pela avó, e a avó ia levar o guarda-chuva pra ele. Nossa, olha que... Meu Deus, não é mesmo? Como a gente zoava ele, entendeu? Mas, vendo hoje, falam que era absurdo, mas na época, cara... É, mas é assim, né? A gente vai evoluindo. Se matou, brincadeira. O que você falou? Não entendi. Se matou? É, eu quero que se matou. Não, brincadeira. Já pensou? Oh, não, como diz Noah. Oh, não. Mas, é fogo, cara. Criança é um... Que nem meu filho, cara. Ele fala umas coisas que é sem noção, cara. Sem noção. Ah, mas eles não têm filtro ainda, né? Não têm filtro nenhum.